Música Música Ai, pegaram o baquinho por Roma, vim agora sem saber Ei, aqui o litoral que não tem para as mãos de qualquer um Ai, pegaram o baquinho por Roma, vim agora sem saber Ei, aqui o litoral que não tem para as mãos de qualquer um Quando as mulheres reclamam, tomem chá de tom com razão Voltam a ver o que foi que foi agredido com a sua mão Ai, pegaram o baquinho por Roma, vim agora sem saber Ei, aqui o litoral que não tem para as mãos de qualquer um Ai, pegaram o baquinho por Roma, vim agora sem saber Ei, aqui o litoral que não tem para as mãos de qualquer um Porque deixaram o baquinho por Roma, tomem chá de tom com razão Vim do baquinho por Roma, vim agora sem saber Ai, pegaram o baquinho por Roma, vim agora sem saber Ei, aqui o litoral que não tem para as mãos de qualquer um Ai, pegaram o baquinho por Roma, vim agora sem saber Ei, aqui o litoral que não tem para as mãos de qualquer um Oi, Timerê Se pudessem vencer Na corrida propuser Primeiro não parece comer Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Velhos e velhas chorando Da alegria passageira Sua promessa da conversa Dos homens da nossa terra Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Aplica mais dancora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL